Música 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 Eu estou com medo Não tem medo É assim que não tem como esse É muito bem Vamos lá Eu estou aqui para comer esse tipo Ainda um pouco Mas até depois eu vou sair e ir para ver se é que está Vamos lá Vamos lá Muito bem Eu estou muito preocupada Eu estou muito preocupada É como se vai correr 100 metros É muito complexo Eu não sei se não Eu não sei se não Mas eu não sei se não Eu não sei se não Eu não sei se não Eu digo que é muito bom, mas é muito bom, então você pode experimentar. Eu sempre pesquiso, eu acho que eu posso ter um pouco de água. Eu espero que você tenha um pouco mais fresco. Eu acho que é muito bom. Eu já sabia que eu vou ter um pouco de água. Eu acho que eu vou ter um pouco de água. Eu vou comer! Eu acho que é muito bom. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Esse é o Bacan and Cheese. Olha que lindo. Vamos lá! Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Mas eu não me lembro.